Mas o deputado poderia ser preso se viajasse para o exterior. A polícia do Rio indiciou quatro pessoas por um acidente com o carro anelórico da escola Paraíso de Pernambuco, que deixou mais de 20 pessoas peridas. O turista, o dinheiro responsável pelo carro e os diretores de anemonia de carnaval, responderam por imperícia, imprudência e negligência. O condutor também foi anunciado por lesão corporal. Segundo a polícia, apesar de ter avisado sobre a dificuldade de enxergar a pista, ele poderia ter se depusado a dirigir. A polícia concluiu que uma das cordas estava danificada. Ele passa a esmarar. Ele guarda esse pezão de Nuda. Deixa o pau dele. Vai, Godzilla. Vai lá cochilar no pé de Nuda. Achei que bonitinho cantar assim. Beleza, beleza. Obrigado.